Programa Camarote, um oferecimento Perfumaria Sumire. No programa da semana, você confere a inauguração do Einstein Bar, com a apresentação da banda do rock. Tudo de camarote pra você. Hoje nós estamos na inauguração do Einstein Bar, e eu estou aqui com a banda do rock, é isso galera? Ai que honra! Fala pra mim o seguinte, vocês tem quantos anos de banda? 2012, agora 2017, 5 anos e pouquinha de banda. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, e vocês me disseram o seguinte, tem um projeto pra lançar um CD, é isso? Se Deus quiser, tem música própria aí, tem músicas boas aí, tá, e em fevereiro ou março aí a gente já está ensaiando, e a gente vai correr atrás disso aí, vai dar tudo certo, se Deus quiser vai dar tudo certo. Uau, Camarote, como sempre, com um furo pra vocês, olha só, já tem furo aqui. São as músicas de sua autoria, Tchê? Minha autoria, minha autoria. Letras registradas, tudo certinho, umas letras muito bacanas, com disco anos atrás e com disco anos agora também, entendeu? E a gente pretende, grandes músicos aqui da minha banda, graças a Deus, e a gente vai fazer o possível pra focar nisso aí esse ano aqui, vai dar tudo certo. Agora o seguinte, vocês são quatro integrantes, mas parece, quando eles começam a tocar, galera, são muito mais, não parece que são só quatro. Mas não começou com a mesma, com vocês quatro iguaizinhos estão agora, né? Quem que é o novo aqui? Eu sou o novo da banda. Você é o novo? Sim. Quanto tempo você está aqui? Eu acho que eu tenho quase quatro anos de banda. Sim, eu substituí o último guitarrista deles, que é o original, e eu estou aí até hoje. Olha, todo mundo aqui tem uma outra profissão. Eu quero conversar com vocês aqui, pra vocês me contarem qual que é a sua profissão na vida real, na verdade, porque isso aqui tudo é um sonho, gente, e vocês vão ver que fantástico, vocês vão assistir de Camarote. Fala pra mim. Eu sou vendedor autônomo, né? Eu vendo embalagens, eu faço pouquinho de tudo, mas minha profissão mais firme é essa aí que eu faço. E vocês tocam toda noite, em vários lugares? Sexta, sábado e domingo, a nossa agenda é cheia, graças a Deus. É sexta, sábado e domingo, a gente faz shows aí. Aqui que vocês se realizam? Com certeza. Aqui a gente relaxa e faz o que gosta. Agora vocês me falaram também o seguinte, vocês têm um repertório totalmente diferente das outras bandas, é isso? É, sim. O nosso repertório, quando a gente começou a pensar nele, a gente pensou em fazer algo pra fugir um pouco do que todas as outras bandas faziam. Então a gente tenta se diferenciar nesse ponto, né? Pra ter músicas que às vezes as pessoas querem ouvir e geralmente não ouve, meio que um lado bem, entendeu? Das bandas, de coisas bem conhecidas aí. A gente sempre tá procurando ir nesse rumo, né? Com as músicas, né? Uau! Vocês ficaram curiosos? Então não sai daí! Daqui a pouco, do rock, de camarote, pra você! E aqui do meu lado, Diego Lima, o proprietário do Einstein Bar. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus! Parabéns! Obrigado! Diego, eu quero saber o seguinte, a ideia do nome, explica pra gente, Einstein, por quê? Então, primeiramente por causa da genialidade do Einstein, né? Que foi um nome, até hoje todo mundo fala, comentam sobre ele. E depois também por uma homenagem que eu quis fazer pra ele, por saber que ele foi o inventor da cerveja gasificada. Porque se não fosse o Einstein, a gente não tinha essa cerveja que a gente toma hoje. Eu ia tomar aquela cerveja sem graça, né? Então, foi por aí, foi mais ou menos isso daí mesmo, que eu resolvi fazer a homenagem pro Einstein. Você sempre teve a vontade de montar um bar? Sempre tive vontade. Sempre frequentei barzinho assim e sempre pensei, um dia ter uma casa também do meu jeito, né? Graças a Deus, tô conseguindo realizar esse sonho. Sempre teve a vontade de colocar esse nome ou foi uma ideia que surgiu há pouco tempo? Na verdade, foi há pouco tempo, até esses dias. Um pouquinho antes de eu poder inaugurar o bar que eu pensei nisso daí. Eu achei que faria legal. Esse nome é um estalo assim. Fantástico, por sinal. E assim, a gente conversando aqui nos bastidores, ele me disse o seguinte, é o primeiro de muitos, ou seja, você quer montar uma rede aqui em Sorocaba e região, é isso? Sim, se Deus quiser, Deus abençoe o nosso trabalho aí, é o primeiro de muitos, sim. Fazer bastante Einstein Bares por aí. Ah, veio pra ficar, então. Se Deus quiser. Ah, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Agora sim, além da cerveja, na verdade, você também vai especializar em drinks, é isso? Isso, bastante drinks variados, vários tipos de drinks, comida, porções, cerveja barata e gelada, né? Que é a nossa especialidade. Música ao vivo, som. Eu queria que você convidasse o pessoal de casa pra, além de vir aqui no seu bar, você contar o que vai ter aqui também das atrações. Como é que vai ser? Quais são os dias da semana? Os horários? O pessoal deve estar super curioso. Então, no começo a gente vai fazer de sexta-feira, a festa-feira do rock, né? Que vai ser a cerveja ao preço especial, a promoção da cerveja. E nos demais dias a gente quer fazer um sertanejo, um pagode, um MPB, entendeu? A gente vai, eu tô analisando bem e eu quero fazer bastante variedade, né? Eu quero ficar, me apegar a um estilo musical só, eu quero fazer bastante variável. Bem eclético mesmo, entendeu? Gente, fantástico. Olha, já começou com o nome de sucesso. Então você imagine, com certeza será uma rede de sucesso. Vem pra cá que você vai adorar. Por enquanto você assiste de camarote, mas a gente tá esperando você aqui, é isso? Isso aí. Espero todo mundo aqui, sexta e sábado e domingo. Música boa, cerveja gelada e promoção na cerveja. Música Música Eu estou aqui na mesa com duas meninas lindas que curtem rock, é isso? Vocês vieram por causa da banda? Isso, a gente conhece a banda já há algum tempo, né? E a gente veio prestigiar eles, né? O que você tá achando? Ah, tá uma delícia, maravilhoso. Na inauguração eles estão abalando, é isso? Nossa, uma delícia. A banda já faz um tempo que tem. E o pessoal manda muito bem rock'n'roll, né? Uma delícia, isso é música de verdade, né? E aqui o lugar é bem bacana. Gente bonita, gente feliz. Todo mundo tranquilo, o ambiente agradável, bem familiar, né? Tem um monte de criançada aqui. Meus filhos, os três vieram aqui. Então tá todo mundo curtindo rock'n'roll. Música Você vai tomar o drink, é isso? Então peraí que eu quero ver se eu tomar. Vamos lá. Aí galera, como foi? Obrigado, foi ótimo. Foi ótimo? Qual foi a sensação? Vai, termina, termina. Uau, feliz aniversário. Valeu, obrigado. Na verdade é o seguinte, aqui é um bar que vai ser exatamente pra isso. Eles vão ser especializados em drinks. Eu quero que você conte pra gente o que você acha disso. Eu acho bacana, acho diferente, né? Um lugar especializado em drinks é bacana. Porque você vê muito por aí mais cerveja, né? E não tem uma casa especializada pra você tomar uma coisa diferente, sentar, que é uma coisa mais mesa, né? Você pede um drink e aprecia o drink, não é só bebedeira e essa coisa mais fugaz, né? Legal, bacana. E você escolheu aqui porque tava inaugurando e o proprietário é seu amigo ou você ficou sabendo por outros meios? Um pouco dos dois. Eu conheço o dono do bar e o meu aniversário é hoje, então ele não tá inaugurando por causa do meu aniversário, mas calhou, né? Então falei, nada mais justo do que eu vir comemorar aqui com meus amigos e tal. E aliás, seus amigos já eram de São Paulo, que eu tava conversando com eles, vou terminar de falar com ele. E o que você tá achando do menu também? Achei bacana, achei legal, tem bastante coisa boa. Não precisa nem do bolo de aniversário ou vai ter bolo depois? Não, não trouxe bolo, não trouxe bolo. Só trouxe o pedido? É. A bolo e coxinha, essas coisas, tem tudo aniversário, né? Então o que a gente lembra mesmo é das amizades do pessoal, da curtição, da companhia. Então eu deixei pra lá e vim curtir uma mesa de bar com os amigos mesmo. Você faz homenagens pro Elvis Presley, é isso? Eu tento, né? Eu tento. Ah, vá! Você já é famoso e você canta muito bem, não é isso? Bom, eu não posso dizer isso só às pessoas, né? Eu tento homenagear o Elvis, mas é difícil porque o nome Elvis Presley é uma marca muito grande no mundo inteiro e eu quero homenageá-lo de uma forma muito indigna do que ele merece. Gente, é o seguinte, vocês ainda não sabem aí de casa, mas ele já esteve nos estúdios da TV Regional e ele fez uma entrevista pro Júnior Barbosa? Isso mesmo, eu estive nos estúdios da TV nessa quinta-feira e o Júnior é uma pessoa muito gente boa, que eu tive a honra de estar sentado e conversando com ele e espero poder ter mais oportunidade de conversar com o pessoal da TV e fazer uma entrevista bacana e é uma honra estar participando do seu programa também e eu agradeço muito o carinho e não sei muito o que dizer. A honra é nossa, na verdade, o programa do Júnior, já fiquei sabendo aqui pela nossa produção que também está aqui na inauguração, que vai para o ar na terça-feira que vem. O programa fica por aqui, mas vocês curtem mais um pouquinho da banda do rock de camarote pra vocês. E aí O que é isso? Programa Camarote, um oferecimento Perfumaria Sumire.